Então André, para você comentar um pouco, a gente fica imaginando aquela multidão de milhares e milhares de pessoas com gemidos e lamentações. Deve ser algo triste. Às vezes eu procuro até não imaginar o que seria esse campo de sofrimento, porque talvez se nós pegássemos aqui o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde ficava aquele povo judeu com todo aquele sofrimento, talvez não seja tão violento quanto o que os espíritos passam nessas regiões. Só que com uma diferença. Naquela era uma região imposta pelo próprio homem dominante. Nessa aqui, são criaturas que são atraídas pelo seu próprio pensamento doentio. Olha, vendo o nosso passado, eu acredito que muito difícil quem de nós já não passou por esta região e quem de nós não está se candidatando a irmos para esta região. Aqui estamos falando de espíritos que quando estiveram na terra foram comuns. Não vimos o caso de Antônio Olímpio, um fazendeiro, arquitetou a morte dos dois irmãos. Até hoje nós vemos pais, brigas com famílias quando os pais morrem. Até hoje nós vemos filhos matando pais ou colocando pais nos asilos para ficar com a herança. Não é uma coisa descomunal não, igual o Antônio Olímpio, quase toda cidade tem um. É como o caso também daquela irmã nesse mesmo livro que conta que pegou a herança do pai, a mãe morava junto e desapropriou a mãe da própria casa e a mãe acabou morrendo na míngua. E depois ela se encontrava nessa mesma instituição, Mansão Paz, diante daquela loucura de perturbação pelos erros que ela cometeu. Aparentemente são coisas simples que acontecem todos os dias na sociedade, por milhares e milhares de pessoas. Veja, os nossos atos hoje vão se refletir amanhã, André Luiz. Aqui entra também o caso do pai de André Luiz. Eu creio que o pai de André Luiz estava numa região parecida com essa. O que nos fala no livro Nosso Lar? Que ele era um homem que enganou muitas mulheres a troco do sexo, prometia casamento, fortuna, uma vida farta, não dava nada disso para as mulheres. E duas não perdoaram e passaram a hipnotizar ele. Eu creio que o pai de André Luiz estava numa região muito parecida com essa. Imagina, quantos homens não enganam mulheres? Quantas mulheres não enganam homens? Não é uma coisa assim de outro mundo, não. Esses personagens somos nós, homens e mulheres comuns. Pessoas com a luta do dia a dia, pessoas com conta a pagar. Não são aqui políticos, não são aqui religiosos, não são aqui empresários, não são pessoas comuns do dia a dia. Nós nos vemos nessas histórias. Então nós percebemos o quanto é importante observar e ver. Será que se eu desencarnar hoje, eu não sou um sério candidato a ir para essa região espiritual? É uma pergunta que devemos fazer de quando em quando a nossa própria consciência. Então sempre lembrando que todos são almas culpadas, que depois da morte experimentam horríveis torturas. Então é onde não tem direitos humanos, não é? Não tem esses órgãos que nós vemos na Terra, que fazem anarquias muitas vezes, por situações tentando lutar pelos desfavorecidos, que na verdade são lutas insãs, porque são lutas inadequadas. Então nós vemos, por exemplo, que lá não tem nada disso. Lá cada um vai responder pela sua consciência, ponto final. É como a gente diz naquele ditado popular, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. É mais ou menos assim. Onde o filho chora e a mãe não vê. Legenda Adriana Zanotto